O vídeo de hoje é para mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz, umas comprinhas muito básicas, mas que eu gostaria muito de mostrar antes de usar. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostam, compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amiguinhas, com os seus parentes e dá um like para mim e se inscreva no canal também, tá? Vamos lá ao vídeo? Eu comprei, então, essa água oxigenada para mim usar, para fazer um creminho para os pés também e para pintar o cabelo, que sempre é bom ter em casa. Eu comprei de 20 e de 30 volumes, que é boa, eu gosto dessa daqui, além de ser barata, ela é muito boa, muito boa mesmo. É da Beira Alta, tá vendo? É ótima, muito boa, eu sempre gosto, uso muito ela. Comprei esses lencinhos aqui, os lencinhos de umedecida para limpar o rosto, para limpar o pescoço, assim, à noite, que a gente quer tirar a maquiagem. Ele é muito cheiroso, muito gostosinho, eu paguei R$ 9,90. Eu gosto também desses fechos aqui, porque ele fecha bem, ó, eu procuro sempre comprar esses lencinhos com esses fechos. E depois eu sempre uso também para fazer artesanato com isso daqui. É muito legal. Qualquer hora eu mostro para vocês o que é que é bom de fazer, tá? Comprei esse Black White Rexona. Esse daqui é um desodorante, ele não mancha a roupa. Ele é muito legal, eu sempre compro dele, tô gostando demais. Esse daqui é o Black White, muito, muito legal mesmo. Eu comprei o Dove, porque eu tava viajando, tinha acabado o meu shampoo, acabou o shampoo. Aí eu resolvi comprar um shampoo e eu gostei demais desse Dove Óleo Nutrição para cabelos secos. Gente, ele é muito, muito perfumado, muito gostoso. Eu tenho certeza que tem várias resenhas dele. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer a minha, com certeza. Eu espero que vocês gostem, que eu vou fazer uma resenha dele. E o condicionador também do mesmo, que é para cabelos ressecados, da Dove, tá? Ele é ótimo, gente. Eu amei, gostei demais. De vez em quando é bom a gente mudar, assim, o shampoo para o cabelo não acostumar. E eu gostei bastante dele. Aí eu comprei esses batons, né? Uns gross, que eu gosto de gross, gente. Adoro gross, eu tô nessa fábrica de gross. Inclusive, tô com esse aqui, ó, da Ruby Rose. Paguei R$6,45. Dá pra ver? R$6,45, tá com feijo aqui, ó. Ele é muito legal. Nossa. Ele deixa, ele é bem rosinha, ó. Deixa um brilho ótimo. Tem um cheirinho delicioso de fruta. Muito gostoso. Deixa eu ver o nome dele. Deixa eu ver. É o R$990,00, da Ruby Rose. Muito gostoso. Não tem nome. Ai, que pena. É cor. Cor, 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 cor. Deixa eu ver. R$0,66, né? R$0,66, da Ruby Rose. Aí eu comprei esse daqui também, da Ruby Rose. O clarinho. R$6,45 também. O número dele é, deixa eu ver, R$0,52, bem clarinho. Eu tô amando esse clarinho. Porque você passa um batom, aí põe um gloss por cima. Olha. 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 Olha a corzinha dele. Tá vendo? E ele dá aquele brilho nos lábios, maravilhoso. Gente, ele é muito. Eu comprei esse daqui. Da Max Love. Deu. Foi R$14,45. Tá na caixa que eu deixei pra vocês verem o preço. Ele é 24 horas. Promete 24 horas. O R$315. A cor dele. Ele tem 4 gramas. A cor dele. Deixa eu ver. Ai, tem cheio de morango delicioso. Delicioso. Ai, não tem a cor aqui. Não tem a cor, meninas e meninos. Na Sumire, eu comprei, tá? Comprei na Sumire. E, na verdade, você deixa, coloca ele. Não vou colocar agora que eu tô com gloss. Mas você coloca, você coloca ele. Não aperta os lábios. Não deixa apertar os lábios. E ele espera secar. E deixa, e ele fica bem sequinho. Mas com o tempo ele começa a esfarelar. Gente do céu. Eu paguei, além de ser R$14,90. Eu não gostei muito. Porque eu não gosto nada ressecando nos lábios. A não ser que eu passe com o outro. Eu vou fazer uns testes aí. Que eu passar com o outro. Aí eu falo pra vocês. Mas eu achei ele muito bonito. Gostei dele demais. A cor, o cheiro maravilhoso. Mas ele esfarela nos lábios. A maioria desses batons 24 horas, ele esfarela muito nos lábios. Eu não sei porquê. Mas eu acho que eles deviam mudar a fórmula dos batons 24 horas. Pra melhorar, tá? Uma coloração da Elisa Fair. Que eu gosto bastante. Eu comprei a 08, tá? Comprei a 08. Que é agora pro Natal. Que agora eu vou passar no Natal. Então eu já comprei. Gosto de ter já em casa. E eu já usei a Elisa Fair. Tem aqui um vídeo falando dessa tinta. Que é maravilhosa. Não lembro o preço, meninas e meninos. Eu não lembro. Pro mesmo preço que foi. Aí eu comprei esse hidratação profunda de 3,5. Que eu gosto sempre. Eu uso, olha. Já usei ela um pouquinho. Coloquei num frasco de viagem. Aqueles pequenininhos. Que eu gosto de ter na minha nécessaire. E ele é muito bom. Então, o 3,5 realmente, olha. Me surpreende cada vez mais. Porque é um creme muito bom. O shampoo deles é maravilhoso. E eu gosto bastante. Esse hidratação profunda, ele hidrata mesmo. Eu tô sempre usando. Não gosto muito do cheirinho dele, não. Mas eu acho que ele faz um bom benefício pro cabelo. É ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Aí eu comprei na Subiré também. Esses, esses, é... Coisinha de cabelo, como chama? Pra prender o cabelo. Quando a gente vai usar, né? Pra fazer uma maquiagem. Você prende o cabelo. Você vai tomar banho e não quer lavar o cabelo. Você prende. Você prende. Então, eu comprei ele. Vem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, seis, doze, vinte. Aqui, ó. Na Subiré. Não. Vinte. Doze. Não sei onde que eu contei vinte. Gente. Três e setenta e cinco. Muito barato. Eu tô sempre comprando isso daqui. Mas é como aqui em casa. Tem as meninas que vêm aqui. E sempre leva. E tem que ter em casa também. Porque a gente perde sempre essas tarraxinhas de cabelo. Que é muito boa. Muito boa. É um clips, né? É. O que mais que foi? Ah, tá. Esse daqui na Subiré. Dois. Sabonete líquido íntimo. Maravilhoso. Ele tem um cheiro maravilhoso. Já usei ele, meninas. É muito bom. Muito bom mesmo. Cheiro. Nossa, dá vontade de tomar banho com ele. De tão cheiroso que é. É Derma Oni. Sabonete líquido. Vem 200ml cada um. Foi R$10,99. Eu achei muito barato. Eu comprei. Fiquei até com medo. Porque eu nunca usei essa marca. Mas gostei bastante. E ele é dermatologicamente testado. Tá? Então, valeu a pena eu ter comprado. Valeu muito a pena. Acho que é isso. Então, acabou. Acabou. Espero que vocês tenham gostado das minhas compinhas. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E se inscrevam no canal. Dê um like pra mim, como eu falei aí no comecinho do vídeo. Um beijo. E fica com Deus. Tchau. 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 O que é isso?